Fala galera, Neno Fernando aqui. Hoje eu vou trazer um vídeo onde eu estarei fazendo um comparativo entre dois excelentes plugins emuladores de Distressor, tá ok? Irei falar sobre o FG Stress da Slate Digital e também sobre o plugin Complexor da IK Multimedia que é um excelente plugin emulador de Distressor, beleza? Então vamos lá, vamos ouvir aqui o comparativo e deixem aqui um comentário, tá? Abaixo desse vídeo, qual dos dois plugins lhe agradaram mais, beleza? Deixa o comentário aqui pra eu saber a opinião de vocês, beleza? Vamos lá então! Tchau! 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 É isso aí galera! Essa foi a dica de hoje aí, esse comparativo entre esses dois excelentes plugins simuladores de Distressor que temos no mercado. FG Stress da Slate Digital e também o Complexor da IK Multimedia, beleza? Vou deixar aqui na descrição do vídeo os dois links dos dois plugins para você adquirir com preços exclusivos no site plugins.com.br. Usando o cupom NENO você vai ganhar um super desconto e você também pode parcelar esses plugins em até 12 vezes no cartão brasileiro. Isso mesmo, pagando em real. Valeu? Então é isso aí galera! Forte abraço, até a próxima! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!